Música Salve, salve do outro lado, um forte abraço, um cheiro a massa, excuse me, excuse me Estou me sentindo até naquele filme Mib, homens de preto aqui, ó Do meu lado, o esquerdo, Negos do ilusão, o preto H.A, desse outro lado, o Mano Vini Zene, um monstro sagrado, diga-se de passagem E vamos ser também o DJ Dunda, o homem do colete estiloso, DJ Dunda Organizações da Bajara Aê, vamos lá no formato Hard Mose, logo na sequência o Kickback e o Sangue, certo? E aí, DJ, solta isso aí, meu filho, vou aí, mano Se você não soltar logo, eu tô falando Vocês dois vão se matar, alguém vai matar alguém Saudade do 3, 1, tempo Onde eu mato MCs, tô no meu ambiente Tô fazendo free, sempre fágil Com certeza eu mato, não tô louco Pois o meu freestyle é o trópico Do pódio eu vou pro popo A melhor proposta é matar os ilusão Porque a mesa tá posta, eu tô com todos meus irmãos Vou tirar esse óculos no máximo respeito Pois a arte do cego é não enxergar direito Mano, eu mato de repente, tenho felicidade Arte que é veloz, rimo com praticidade Por isso que eu tenho segurança Com o coletivo eu quero voltar a enxergar Igual no tempo da infância Irmão, meu rap é um coletor Eu tenho o poder pra matar você Não sou opositor Minha arte vem com o tempo, pois tenho praticidade Sua nova escola, cê não tá pronto pras novidades Com inteligência, com fluência, arte e essência Pra rimada em tudo beat, eu tenho muita competência Uma aula de freestyle, pois eu tenho capacidade Sou tipo volante, nunca jogo com impasse Mas sempre no passe, eu sou o filho do teste Já disse suicídio, nunca mais teste o Nordeste Eita, eu não deixava, eu particularmente não deixava os ilusões Você vai ter oportunidade de responder tudo isso, tudo isso Em 3, 2, 1, tempo Daquele jeito eu vou seguindo no caminho, pois eu sei que sou um ninja negro e sempre tô sozinho Vivendo a minha vida numa simples fotografia Onde eu sempre fotografo toda a minha correria Eu vivo uma aventura, mas não sou o Tiago Eu vivo dentro do inferno, mas não sou o diabo E tudo isso faço na minha própria colocação Onde eu te mato com as as livres pra minha imaginação Voando alto me sinto no inferno de Dante Não no inferno de Dante, faço a minha vivência Pois eles sempre vão esperar o meu grande passe de impacto Mas cuidado se eu te der uma assistência Pro meu rap vai ser impacto e não sou o visitante Mas eu me sinto como se eu fosse um cardiologista Talvez eu seja uma tempestade de nível Pois eu tô acostumado a um copos d'águas na pia Sim, eu vivo um chat prolapso Na minha vida tá sendo um grande ápice motivação Pois tô acostumado a descer sempre em águas negras Pra poder me motivar andando em sangue e direção Postura de negro tranquilo, vivo minha vida Matando me sinto anel toque, tipo Midas Mas não toco em tudo de uma forma mais rústica E se eu toco a minha vida, essa é a minha forma acústica Ah, do gang! Show you gang! O tac-tac do gang! You're in! Perfect! Tá ligado! Alguém matou alguém? Nossa, é nada! Você que tá aí na sua casa, do outro lado da telinha Vai comentar lá nos comentários o nome do MC Que você acha que ganhou esse round, certo? É, agora é o kickback, certo? São seis perguntas Você vai começar fazendo as perguntas Mano, o Zilusão vai responder Eu particularmente não deixava Ele falou um bolão no primeiro, hein? E aí, DJ Dunda Solta essa porra Vou aí, mano DJ Dunda Quero ver fazer a pergunta e o Zilusão responder Tudo isso você vai ver, vai ver, vai ver 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 1 Tempo! Você prefere o Negralho ou o Larício? Eu prefiro quem tava comigo desde o início E é por isso que eu vivo que não se entrega Não prefiro o Negralho nem o Larício Zilusão, ele é o careca Você gosta do negovaldo ou do magrão? Eu prefiro o magrão, o caramelo na sessão Porque se não fosse ele na norte eu não faria show E nós não bateria um milhão naquele poupou O que você acha das vibes do feijó? Eu acho o que é um bagulho que é muito melhor Principalmente quando nós tá lá pela roda-lama Onde a cerveja desce e o sangue nunca derrama Você se sente bem rimando com o Samuel? Sim, porque com ele eu cumpro o meu papel? Até porque nós nunca tá de brincadeira E se não fosse o Zilusão, talvez o moleque nem teria carreira Você acha que você é o dono da carreira dele? Não, até porque eu chego no macete Se você entender o quanto que eu sou original Afinal você vai entender que eu vivo Zilusão Universal Por que o seu vulgo é Zilusão? Por que eu me sinto um super negrão Antigamente era Zulu pelo boneco do álcool que era zoado E hoje em dia é o negrão do artefato ZN, você se acha o melhor no MC? Claro que sim, é só você olhar e escutar meu frio A minha qualidade, a habilidade, o meu potencial As gemas que eu mando quando eu chego no nacional E por que o nacional você ainda não ganhou? Porque eu sou um cara que na vida muitas vezes tentou Quantas vezes você colou? Já ganhou um estadual Quer julgar quem faz o bem? Termina fazendo mal Então por que você é julgado quando é jurado? Porque eu sou um cara muito bem qualificado Meu parceiro, pra mim você é um imbecil Não existe um cara que sabe a mais sobre no Brasil Faz uma pergunta E o tal do Magrão? Ah, é meu parceiro, chamo até de irmão Me chamou de vários bagulho errado Mas depois da se pediu desculpa e saiu abraçado Alô Freestyle, Gueto ZN ou o tal do Emicida? Vinicius ZN que vai salvar sua vida Vem comigo vagabundo Mais uma ZN, mais uma ZN Eu te mato no BPM Mais uma J, mais uma ZN ou mais uma Vitu? Vai tomar no cu O bagulho é muito sério, ele acha que eu tô brincando Isso é kickback, parceiro, eu me coroando Fechou, 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 fechou Calma que cê está nervoso, calma que cê está nervoso Nossa, mano, essa foi magnífica, magnificamente boa 3, 2, 1, sempre com aquele formato FMS muito, muito, muito bom A senhora desilusão começa Desilusão começa e Vinicius ZN responde Acabou a amizade, alguém vai matar alguém E o G G, G G G funda soltou lá, ó Oh, oh Você pode se matar Só nao pode vir correr Quero ver o que vai acontecer Em 3, 2, 1 Quando eu tava rimando aqui contra o ZN, eu me senti até um cara especial De uma forma onde eu tive que matar esse cara, e eu fui sempre do jeito original Eu ia perguntar sobre o Manu Ezequiel porque eu nunca vi ele no estadual Mas eu sei que toda vez que você tava rimando contra algum canadense, você sempre passou mais mal Então, Manu, eu queria saber como que a sua vida tem andado Porque todos os votos lá na FMS eu sei que você tem errado E o pior é que tem gente que sempre tá falando que o Zulusão é o que joga a toalha Só que o jeito que eu tô apresentando é diferente do seu, porque o seu atrapalha Você fala que eu erro o voto, mas o meu fichalho ele analisa o quanto o MC Ele é coerente, diferente de várias batalhas fora do meu estado Que não foca se o MC ele é inteligente Os MC fica gritando, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou melhor, eu sou pior, pode crer Mas eu vim aqui só pra amassar você, sobre o voto de jurado eu não vi me defender Porque é só me perguntar qual a minha opção, existe um formato a qual eu tô seguindo Igual você que é aqui na batalha, tenta seguir o formato Mas me matar não tá conseguindo, hoje eu mato o Zulusão, essa é a opção Falou do estadual, Desec, então pode pá Aqui em São Paulo tem regional e estadual, igual dos dois um dia vai chegar Eu nunca preciso chegar nem estadual nem nacional, até porque você sabe que essa é a parada E se precisa dessa porra de estadual ou nacional pra minha mãe, eu já entregamos a casa Ou seja, eu tô vivendo minha vida de uma forma mais elegante Pra poder mostrar que você não precisar de estadual ou nacional pra poder chegar mais longe o Vasco Eu vou te explicar porque eu preciso do estadual lá no meu estado, pois a cena ela tem facilidade E não existe uma batalha da aldeia ou da norte ou do Ana Rosa em todas as cidades Se eu não for pro estadual eu não tenho visibilidade, meu parceiro pra ser MC Porque se eu tivesse na joda da minha praça lá em Pernambuco nunca que eu chegaria aqui Eu não tô desmistificando a roda da sua praça, muito menos o que é o ódio que semeia Eu só tô falando que você pode ser um cara muito mais legal sem precisar ganhar uma aldeia Só que uma coisa eu tô te dizendo sobre a norte, sobre o Ana Rosa e tá tudo bem Sobre essas quatro batalhas da Big 4 eu te pergunto quantas que você tem Eu vou te usar como exemplo meu parceiro pra provar que o teu fistali ele é de cabaço Do Brasil você é um dos caras mais inteligentes, mas a maior rima que conhece em sul é só você dando um abraço É sobre isso que eu tô falando, o marketing que prova que MC é sem habilidade E eu tô entrando na tua mente, tô entrando em Pirituba e mostrando com a maior fragilidade Só pra você poder entender o que eu te falo meu parceiro, isso não é uma fragilidade Numa cena onde todo mundo tá querendo se matar, eu entrego uma rima de um abraço de verdade Se você não conseguir entender isso, é porque você não entendeu o bang Deve ser porque é a minha grande diferença, eu não preciso matar, eu entrego abraços de sangue Essa é a nossa diferença, porque é uma batalha onde o sangue jorra e você não pode falar nada Por isso que você veio com a rima de abraço e reclamou quando recebeu uma facada Porque o bagulho é sangue, o bagulho é bala, o bagulho é rima rara qual você não tá sabendo Por isso que você ficou careca, porque o tempo tá passando e tu não tá percebendo Fechou! Essa é a FMS, Uber Roosters, tudo isso no Brasil, make it reals Você que tá aí do outro lado, você vai votar no MC como? Digitando o nome dele no comentário, certo? Porque aqui alguém matou alguém e é você que vai decidir, senão vou aí mano Tô falando, conforme vocês vão ver Só cego não vai ver, mas vai me ouvir Acredita, acredita Tá ligado Fechou por hoje É isso, satisfação total aí ó Tupac e Monstros Aí, ZM Vamos juntos, gratidão aí mano Tupac e Monstros